Fala Simmers, da cá, tudo bom? Espero que sim. Bem-vindos à nova série de The Sims 4, Tomando as Rédeas com Clover Dance More. Clover tem 18 anos e um grande arrependimento, e já que começamos a falar sobre isso, sua tatuagem no Cox é o ato mais vergonhoso da sua vida até então. Se beber, não faça tatuagens. Sua família teve uma vida bem importante na cidade, foram gerações de grande importância, em que em algum momento acabou alguma coisa dando errado e eles não conseguiram continuar prosperando, e a meta de Clover é colocar o sobrenome da sua família em destaque novamente. Mas ela não tem ideia como fará isso, é um desejo. Ela sempre foi a garotinha dos animais, sempre ficou mais no canto dela, socializar com animais é muito mais fácil do que com os humanos, e de um tempo pra cá ela começou a abrir mais espaço na sua vida pra isso. E bem antes do vegetarianismo se tornar modinha na cidade grande, ela já era vegetariana, assim que encontrou o seu melhor amigo Corvo. Ah, e as coisas que ela usa pode parecer couro, mas não é. E uma grande meta de sua vida é ter algumas vaquinhas pra chamar de sua, cada um com sua meta, não é mesmo? Resumidamente, essa é a base da vida de Clover, da sua cidade e de seus acontecimentos. No decorrer de tudo, a gente vai descobrindo aos poucos. Agora que vocês já viram de longe a Clover, vamos ver ela bem de pertinho. Agora sim, vocês estão vendo em detalhes Clover Densmore. A mulher é maravilhosa, tem a pelinha queimada de tanto ficar no sol, perambulando com o seu corvo. Ela é lindíssima, todas as suas roupas são de couro sintético, como eu já disse pra vocês. É uma coisa mais fácil de ser encontrada até, mais barata assim. Na cidade dela, às vezes é difícil de chegar algo nesse estilo, porque vem mais dos animaizinhos mesmo, o que é triste. Só que ela sempre aguarda pra vir nesse estilinho aí. Ela gosta muito, diga-se de passagem. As tatuagens de Clover, vocês não verão em canto nenhum esse conjunto, porque eu criei o conjuntinho, tudo juntinho, pra que ela usasse. Uma coisa realmente bem personalizada, com as coisas que ela mais ama. Então, o conjunto da obra é totalmente dela, somente dela. Vou mostrar depois a tatuagem que faz ela morrer de vergonha, mas, por enquanto, vamos aos looks rapidinho de Clover. Esse é o primeiro, esse é o segundo, linda. O terceiro, e isso tudo aqui no casual. Ela tem muitos lookzinhos e gosta muito de estampa de vaquinha. Lembrando, o sonho da vida dela é ter uma cambada de vacas. Não sabemos quando ela terá, mas ela quer muito. E esse estilinho aqui cai lindamente nesse corpinho lindo. Roupa formal, ela tá num estilo bruxona, muito bonita. E a nossa Clover, gente, tem uma coisa que ela gosta muito da história da família dela, das coisas que a família conseguiu na cidade. E um deles, um dos Densmore, conseguiu ser xerife. E era muito amado pelas pessoas. Tanto que, já foi um sonho, não sei se distante ou não, a nossa Clover ser xerife. E, por isso, ela tem uma tatuagem da estrela de xerife, bem na barriguinha. Será que ela vai se tornar uma? Não sabemos. Vou só mostrar esse look formal, porque ela tem um outro, que é lindo. Uma coisa... Não tem... Vou mostrar. Eu vou mostrar. Olha esse segundo look formal de Clover. Me diz que essa mulher não tá perfeita. Ela tá linda. Olha isso aqui, gente. Só os olhinhos pra fora. Eu amo. Roupa para fazer exercícios. Ela tá numa pegada mais simples. Um tom de beige. Ela gosta muito de tons terrosos. E fica muito bonito nela. Um conjuntinho simples. Um casaquinho pra tampar bumbum, porque... Porque a gente já sabe. Roupa para dormir. Ela tem uns estilinhos pra quando estiver frio, quando estiver calor. Então, esse é um dos looks. Sim, ela gosta de estampa de vaquinha. Deixa a mulher ser feliz. Ela ama tudo que tem essa estampa. Pra dormir, ela tem a coleção de ser vaquinha. Roupa de festa, ela tá assim, lindona. Ela tá linda demais. Não sei se vocês notaram, mas a Clover tem um cavalo na sua coxa, já que ela ama muito cavalo. E ela também tem aqui, entre os seios, um coraçãozinho e o desenho de uma moça fazendo carinho em um cavalo. Ela ama o corvo. Isso daqui é o retrato maior do amor da vida dela pelo seu amigo corvo. Esse daqui é um dos looks que ela tem pra festa. O outro eu não mostrarei. Roupa de banho. Ela tem dois. E agora sim vocês vão conseguir ver a tatuagem vergonhosa da vida dela. Quando ela completou 18 anos, que foi agorinha praticamente, ela bebeu, bebeu. Mas bebeu muito, muito. Então ela tatuou nada mais nada menos que no cox, o próprio nome. Ela fica se perguntando até hoje. Aonde ela tava com a cabeça quando ela quis fazer isso? O próprio nome no cox. Não podia ser uma borboleta? Alguma coisa assim? Tinha que ser o próprio nome dela? E pelo orgulho que ela tem da família. É uma tatuagem que ela ama muito. Não sei se vai dar pra mostrar tão de pertinho. Ela tem aqui, ó, na costela, o sobrenome Densmore. Todo bonitinho, simbolizando o amor que ela tem por essa família. Lembrando que tudo começou no vídeo do sorteio dessa nova expansão que eu fiz pra vocês. mostrando o Dmitry. Dmitry Dens. Que encontrou nada mais nada menos que Maggie Moore. E os dois juntaram seus sobrenomes e se tornou Densmore. E as gerações foram passando e cá estamos na sétima geração, se eu não me engano. O outro biquininho dessa bonita, que é perfeita, é esse biquininho aqui. Um estilo mais jeans. Tem até aqueles negocinhos aqui, ó, que eu esqueci o nome, que você prende. Muito da bonita. Essa mulher é perfeita. Ela tem muito chapéu. Então, ela tem uma coleção repleta de variações, possíveis e impossíveis. Ela tá muito bonita nesse lookzinho de calor. O segundo lookzinho, ela tá assim, dessa forma. O short até brilha. Muito bonito. E olha esse brinco. Que brinco lindo. Essa mulher é muito bonita. E essa blusinha foi comprada com o intuito de mostrar a tatuagem aqui na costela. E foi perfeito. Dá pra mostrar tudo. Sem cortar nada. Roupa de frio. Ela tá nesse estilinho. Bonita pra caramba. E o seu segundo look de frio, o último. Não é uma pegada muito frienta, não. Mas tá toda tampadinha. Só mostrando a tatuagem aqui de cima. Belíssima. E as unhas dela, como ela gosta muito de estampa de vaquinha, não ia ser diferente. Os detalhes são estampas de vaquinha. E esse bonito aqui é o corvo. É o melhor amigo da nossa menina. Todo parrudão. Bonito. Ele tem um temperamento, às vezes, meio difícil. Gosta das coisas do jeitinho que ele quer. Mas eles acabam se entendendo. Esse daqui é mais humano do que muitos humanos que a nossa clube já esbarrou por aí. E ela gosta muito dele e não se imagina longe do seu cavalinho, o seu amiguinho. É isso aí. Ele é muito lindão, o corvão. Agora sim, a gente vai conhecer a casa dessa maravilhosa, que é uma das casas mais bonitas que eu já joguei. Eu decorei de uma forma que realmente mostrasse as coisinhas que ela mais ama. Preparados para conhecer? Partiu. Essa daqui é a casa da Clover. Uma casa muito bonita, simples, só que tem tudo o que ela precisa, do jeitinho que ela sempre sonhou. A família dela não é uma família pobre. Durante o decorrer da vida, as coisas foram prosperando. Por mais que a fama ou a importância deles tenham diminuído, não significa que eles perderam tudo. Então, ao se mudar de casa para morar sozinha, ela teve uma condição legalzinha de ter as coisas que ela tem aqui. E como vocês podem ver, o corvo tem a sua própria residência. Antes de mostrar aqui fora, vamos conhecer a parte de dentro dessa casa. Aqui temos a sala, muita informação, tudo em madeira, sim, do jeitinho que ela ama, combinando com ela, com tudo que a faz feliz. Temos a bonita comendo carne de cogumelos nesse cantinho, tudo decorado em tons de verde e também madeira. Ela tem uma televisão que ela gosta muito, que simplesmente dá para fechar a TV e levar a televisão para algum canto. Olha que belíssima! Ali tem algumas coisinhas que assim que ela chega, ela já pendura ali. Também tem um treco de pendurar aqui, porque às vezes bate preguiça, então vai largando as coisas no canto. Pelo menos pendura para não ter problema. Ela gosta muito da plantinha chamada jiboia, então temos muitas jiboias nessa casinha. Temos também vários cactos. Ela curte uma pegada de plantas assim, que também não precisam de tanta água para poder sobreviver, que às vezes ela pode esquecer disso. Gosta muito também de um suquinho nesse calor que faz aqui, então tem sempre uma jarra, algum limão que ela colheu ali fora. Aqui tem algumas decoraçõezinhas, um relógio para não esquecer da hora, é claro. Aqui tem um incenso para trazer aquela vibração maravilhosa, aquele cheirinho gostoso para dentro de casa, que às vezes bate um cheirinho de cavalo. Por mais que ela ame o corvo, às vezes não está muito agradável, às vezes ele não quer tomar banho, então fica uma coisa complicada. Aqui tem alguns itens fofos que ela conseguiu comprar para sua casinha. Pãozinho de forma, algumas canequinhas. Nesse lado aqui ela tem uma cafeteira italiana? Ah, eu não sei. Italiana não, eu acho que é francesa essa cafeteira aqui, que você empurra o pozinho, coloca água quente, essas coisas. Mais plantinhas. Aqui tem muita maçã, corvo ama e ela também come de vez em quando. Esse cantinho da cozinha ficou muito perfeito. Isso aqui ela fez o pai dela comprar para ela e instalar na sua casa. Ela gostou muito de ser uma coisa meio palha, ela achou muito bonito, mais um pouco ela colocava lá na casinha do cavalo. Aqui tem alguns legumes a mais, algumas verdurinhas, não pode faltar numa casa de uma pessoa que não come nada de carne. Aqui temos o banheiro aqui de baixo, lá em cima também tem um tapetinho, tudo realmente de madeira. Um espelho meio contemporâneo, moderno, bonito, com essas formas onduladas, muito maneiro. Aqui tem uma lumináriazinha muito fofa de cactos. Ela comprou duas, já pensando em colocar aqui. Aqui perto da mesa nós temos a lareira, tem algumas madeiras ali para ela não precisar correr por aí. A visão da sala é essa aqui, da cozinha é essa. O espaço é muito bom para quem mora sozinha. Uma lixeira que combina com tudo, um cactuzão aqui. Agora sim nós vamos subir para o quarto dessa bonita, que é o canto que eu mais amo dessa casa. E a geladeira faz parte do ambiente. Quase não dá para perceber que isso aqui é uma geladeira. Ela conseguiu comprar usada essa geladeira aqui. Essa porta vai nos levar para o segundo andar. Que essa casa aqui sim tem segundo andar e é o quarto da nossa menina. Ah, nesse canto aqui tem alguns vinhos, alguns néctas que são produzidos pelos avós da nossa menina. E ela deixa eles aqui para ficar uma coisinha mais gostosa de tomar no futuro. Eles produzem a maior quantidade de néctas da região. Os bares também vendem os néctas dos Dendmore. Então temos quatro aqui. Porque ela não precisa de tanto, né gente? Ela é somente uma. Subindo, nós temos esse corredor aqui. Dá para ver até o sol entrando nessa casa. Esse corredor nos leva para o quarto da Clover. Olha esse quartinho. E esse aqui é somente um dos lados do quarto. Tem as botas dela espalhadas pela casa, porque ela usa muita bota. Ela tem uma coleção de velas. Deixa eu mostrar para vocês. E sim, ela ama planta. Tem planta em tudo quanto é canto dessa casa. Sim, e como eu disse, ela ama jiboia. Não tem para onde correr. Aqui está a coleção da Clover de velas aromáticas. É difícil de encontrar por aqui, mas quando ela acha, ela compra. Por isso que temos algumas. Essa daqui está aberta porque está em uso no momento. Tem umas velinhas aqui no canto. Aqui tem um diário dela, que de vez em quando ela escreve. Esse lápis aqui tem muito tempo, tanto que está até pequenininho. A cama dela é muito fofa. Quem fez essa coxa para ela foi a avó dela. Ela gosta muito dos detalhes dessa coxa, com as cores que ela gosta. Esse daqui é o outro canto do quarto da Clover. Vamos aos detalhes. Aqui tem um ventilador de teto. Aqui em cima, que ela tem que ficar às vezes na pontinha do pé, tem algumas maquiagens, pincéis, mais vela, plantinha decorando. Um espelho em triângulo lindo. Aqui está o cesto de roupas. Tem também algumas botinhas fora do guarda-roupa. Aqui está o guarda-roupa dela, num tom que ela mais usa. Várias botas, sapatos e alguns tênis. Tênis é mais difícil dela usar. Temos aqui também a sua coleção de óculos de sol. Algumas bolsinhas que ela quase nunca usa. Alguns produtos de beleza para poder se cuidar. Aqui seria a penteadeira dela, que tem de tudo um pouco. Tem seus perfumes, desodorante, sua câmera, sua escova, elástico para o cabelo, produtos de pele. Isso aqui é um brinquedinho de criança, que ela tem desde criança. Que ela brincava com um cavalinho, antes de ter seu próprio cavalinho. Então ela está aqui meio decorando as coisas, plantinhas. Tem absorvente, tem o chapéu que ela usou ontem e não guardou. Alguns lápis, seu espelho que ela gosta muito. Ela gosta muito de coisas artesanais. Então esse espelho aqui para ela é maravilhoso. Tem mais um cacto aqui no canto. O espelhinho, porque sem espelho não consegue fazer nada. Aqui em cima do guarda-roupa tem muito chapéu. Ela tem muito chapéu, eu já disse isso para vocês. Tem um cofre que não tem nada, só poeira. Ali tem toalhas sobre toalhas. Aqui em cima ela tem seu próprio banheiro, que fica aqui pertinho da cama. E nesse banheiro aqui de cima tem coisas mais confortáveis para ela. Tem um cabidinho para ela colocar sua roupa que ela vai usar ou já usou ali. O cesto de roupa suja, toalha linda com detalhinhos de plantinhas, seu secador, um espelho igual lá de baixo, escova de dente, ela escova aqui em cima, sabão, tapete igual lá de baixo. E aqui em cima tem um diferencial. Não tem um boxe, tem sua banheira de madeira e as coisinhas que ela usa para tomar banho, para se esfregar, sabonete. Está tudo ali no banquinho, bem perto, para que seja fácil ela usar. Pela decoração e pelas suas roupas, eu espero que vocês já tenham sentido como Clover é. E uma coisa que ela gosta de fazer também é pintar. Então ela tem esse cavalete com algumas plantinhas e também luzes aqui fora. Muito bonito. Nesse cantinho tem um banco que o vô dela fez para ela. Tem um violão que era da mãe dela. Aqui fora, claro, item obrigatório de todo mundo dessa cidade é a churrasqueira que é vendida no centro dessa cidadezinha e é muito boa. Então ela tem uma aqui. Aqui fora ela tem um local que pega água, que já veio na casa mesmo, não precisou fazer nada, que sai lá do poço a aguinha. O que é bom porque ela coloca as coisas para o corvo aqui na casinha dele sem muito trabalho. Tem um carrinho de mão também, alguns itens de limpeza. Uma mangueira para conectar aqui e fazer a lavagem da casa do corvo e também dele de vez em quando de uma forma mais prática. Aqui dentro desse baú ela tem muito feno, muitas coisas que ela recolheu da pradaria. Então não vai precisar gastar dinheiro com isso nunca. Não mostrei para vocês, mas como ela pinta muito, ela tem vários quadros que ela não sabe onde coloca, mas eu vou mostrar que ela pinta bem para caramba. Aqui ela tem algumas plantaçõezinhas que ela plantou dentro de um casco de árvore sim. E ela colocou algumas plaquinhas para ela saber o que ela plantou, gente, porque às vezes ela esquece. Aqui ela plantou uva, cogumelo, que ela come demais já que é vegetariana, limão siciliano, maçã e maçã, porque maçã é a coisa favorita desse bichinho aqui lindo. Então maçã sempre tem que ter. Por mais que não tenha crescido nada, porque ela se mudou recentemente, já está plantado. Enquanto a gente falava, a Clover estava se deliciando com carninha de cogumelo, que ela fez na churrasqueira. Ela cozinha, ela gosta de beber, ela está mais sociável em relação às pessoas, mas não significa que ela gosta muito de fusoer, não. A não ser que ela beba, aí sim ela fica mais felizinha. E bonita, vamos guardar isso daqui, porque senão vai dar ruim, vai estragar e a gente não quer desperdício. Por mais que ela tenha um dinheiro legal, não seria bom ficar gastando à toa. E ela não tem nem com o que gastar tanto dinheiro por aqui, porque as comidinhas não custam tão caro. As saídas, ela sai mais com o corvo, então está ótimo. Clover, que está aqui, indo passear relaxadamente com o seu amigo. Ela pode até não gostar de sair, tipo, para dançar ou algo do tipo, porque não faz a cara dela. Mas ela gosta muito de ir nos restaurantes da vida, que tem aqui na Serra das Castanheiras. Durante todos os acontecimentos de todos os anos, as coisas aqui foram crescendo. Muita gente veio para cá, muita gente também abriu estabelecimentos por aqui. E as coisas melhoraram em relação a comidas diferentes, coisas que só tem na cidade. Então, provavelmente, veremos Clover degustando de coisinhas deliciosas e diferenciadas, bem longe da casa dela. Porque aqui não tem nada perto. Ela mora bem no alto da cidade, num caminho que quase ninguém percorre, ainda mais no calor. E isso porque ela queria uma certa independência e também era o canto mais baratinho da cidade. Só que era barato, mas é o melhor canto que poderia ter. Porque ela gosta muito de tomar banho nessa cachoeira aqui. Ela tem somente uma cachoeira para ela. Ninguém quase vem tomar banho aqui, gente. Então, às vezes, dá louca. E ela pode tomar banho sem roupa, se ela quiser. É muito bom. Ela é muito feliz nesse local. Como Clover está sem nada para fazer em casa e ela já pintou quadros suficientes por hoje, ela está pensando em passar na casa dos seus avós, já que faz um tempo que ela não passa por lá. Eu disse para vocês que a Clover gosta de pintar. E essas são uma das pinturas que ela faz. Tudo que ela vê de paisagem, tudo que ela acha bonito, ela representa em seus quadros. São lindos, bem feitos, bonitos. Esse daqui, ó, é um deles também. Porém, isso fica na frente da casa dela. Bem nessa partezinha aqui que ela pintou. Ela pinta lindamente. Se ela quisesse ganhar dinheiro com isso aqui, ela seria muito bem reconhecida. Mas como iriam reconhecer ela se ela mora numa cidadezinha muito pequena? Teriam que levar isso aqui lá para algum lugar que gostasse de pinturas. Porque o pessoal daqui não liga muito para isso, sabe? Não tem essa coisa de arte na veia, mas ela tem. Vou guardar essas pinturas. Ela guarda todas porque ela não sabe aonde pendurar, aonde colocar. E ela não tem pretensão de dar essas pinturas para ninguém, pelo menos não por enquanto. Porque ela gosta de presentear com coisas que ela possa fazer. Porque assim mostra um cuidado maior com o presente. Não só comprar. Vou deixar ela ir na casa dos avós. E nós vamos conhecer eles no próximo episódio, se tudo der certo. Eu espero muito que tenham gostado. Capricha muito o gostei. Um beijo e até a próxima aí. Bye-bye!